Música Fala aí galera, tudo beleza? Estamos aí começando mais um vídeo aí no meu canal E dessa vez a gente tá de volta aqui com Minecraft episódio número 9 Exatamente, estamos aqui na minha casa de fazenda E tem novidades pra mostrar aqui já pra vocês E se você tá aqui, não é inscrito ainda, se inscreve no canal Deixe seu like aí, seu comentário e ative o sininho pra receber mais notificações, beleza? Vou tá mostrando o interno aqui pra vocês primeiro Que ela ficou pronta aqui, mas ainda tem algumas decorações pra fazer Uns quadros pra colocar, alguma coisa assim, né? Aqui em cima tem um baú que eu coloquei Que é esse baú que é de fortunas, né? Vamos dizer, né? Tenho 13 diamantes aqui Pois é, gente, eu caí Eu tava procurando vacas pra poder pegar couro, né? E eu caí numa ravina Na verdade não caí, eu quis cair mesmo Pra poder explorar E eu não tive paciência Fiquei com ansiedade e fui explorando lá Achei bastante diamante, rapaz Bastante diamante Bastante ferro também E vocês tão vendo que tem bastante barra de ouro aqui também Achei muito redstone, bastante coisa E também lápis azule, né? Muito bom É lápis azule que fala? Peraí, troquei aqui Lápis lazuli Não sei por que tem que falar desse jeito Mas enfim Tem outra ravina aqui Eu até tirei print lá, gente E aquela outra ravina Talvez eu mostro em vídeo pra vocês, ok? Porque talvez, Luiz Alberto Porque talvez minha ansiedade não aguenta mais Qualquer coisa Eu tiro o print das coisas Mas eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo, tá? Eu prometo pra vocês, tá? Vou mostrar E aqui embaixo é o local da cozinha Mais ou menos Vamos dizer entre parênteses, né? Porque aqui tem as fornalhas, né? Porque eu fiz uma fornalha potente Duas fornalhas normais Aqui tem também o defumador, né? Que é pra fazer as carnes Essas coisas e tal, né? E tem os baús Até coloquei aqui Em cima não coloquei ainda Porque eu não tinha mais couro Pra poder fazer essas placas aqui Indicando os baús Aqui são os blocos, né? Que eu já vou estar até pegando aqui Esses estantes de livros Porque hoje Não falei no início do vídeo, né? Que eu vou estar fazendo aí A sala de encantamentos Exatamente Peguei aí E aqui são Eu coloquei ali Um vidrozinho lá, né? Pra indicar aqui Alguns objetos, né? De casa, decoração e tal E tem mais baú aqui Aqui tem duas fornalhas Deixa eu ver Aqui atrás Aqui tem esse arcozinho Que pra dizer que é As armas, né? Eu já vou pegando esse Essa picareta diamante Porque eu vou encantar ela, né? Exatamente, cara E aqui Tem um baú Que é de comida Não coloquei uma placa ainda Porque eu não tinha mais couro Então Tem mais um baú aqui ainda Esse baú aqui Outras coisas assim Como ossos Essas coisas Tá tudo separadinho direitinho Aí não vou saber direitinho Como é que é, né? Aqui tá meus cavalos Meus três cavalos Bonitão aí Um dia vocês vão ter sela, tá? Deixa eu achar a sela primeiro Eu vou dar Vou fazer a exploração aqui Eu vou achar a sela ainda Numas pirâmides Daquela lá, né? Então vamos lá, gente O que que eu preciso Pra fazer a sala de encantamentos? Eu vou tá fazendo ela Aqui Nessa Nesse abrigozinho Que eu tinha ali Né? Que de abrigo ali Tá vendo? Lá tá tudo limpinho Então lá vai ser o Porque lá tava os baú Tudo, né? Então lá vai ser a sala de encantamentos Bom É, cadê Quashin Table? Eu tenho que ir lá em cima Buscar dois diamantes, né? Então vamos buscar diamante aqui Né? Pra ficar tudo Nos trinque, né? Cadê o diamante? Cadê o diamante? Bom Peguei os dois diamantes aqui E eu preciso de Obediciana Também, né? Nossa, esqueci da Obediciana Na verdade é Obediciana, né? Que eu falo Por que que eu tô falando Obediciana? Para com isso, Luiz Alberto Bom Obediciana Acho que eu não tenho aqui Eu vou ter que procurar Aqui primeiro Procurar não Na verdade é lá na ravina Que tem Então eu vou tá dormindo aqui E procurar pegar uma Obediciana Lá, né? Pra vocês Então Esperem aí que eu vou tá Pegando lá uma Obediciana Eu não lembrei disso, cara Sério mesmo Eu só tinha pegado dez Pra fazer o portal Ou se não Eu roubo um lá no portal Não é verdade? Depois eu coloco uma Lá no portal rapidinho Então Já que eu tô com uma Picareta de diamante Eu pego um ali E depois acendo o portal De novo Não tem problema Boa ideia, né? Ainda bem que eu lembrei disso Então eu vou pegar Uma obsidian aqui Pode ser que embaixo mesmo O portal vai apagar Mas não tem problema não Depois eu pego Um outro obsidian por aí Vamos lá Vamos com a obsidian Eu não sei se é de uma obsidian Só que precisa, hein, gente? E aí? Deixa eu dar uma olhada Nessa quest table Aqui embaixo Já aproveitar Que ela tá aqui, né? Deixa eu ver aqui Onde que é a mesa De encantamentos Vou ter que escrever aqui Mesa De encantamentos Aqui Nossa senhora, cara Quatro obsidian E um livro Não, livro Eu sei que eu tenho Mas eu tenho que ir lá Arrancar mais três obsidian Sério? No meu portal? Meu Deus Então daqui a pouco A gente volta É, gente Eu vou ter que achar Mais obsidian Mas eu sei onde tem obsidian Então É só catar mais quatro lá, né? E essa minha picareta aqui Vai ficar encantada Tomara que venha Fortuna 2 Tomara, tomara Então vamos lá Eu subi aqui nessa Que eu achei table Daqui de cima Mas vamos lá Só falta mesmo É o livro, né? Então Deixa eu ver Onde que eu coloquei ela Eu acho que era aqui Ou aqui Onde que era? Eu acho que era aqui Deixa eu ver Não era aqui Onde que era? Onde que era agora? Aqui, né? Aqui está Nossa Justo um livro Gente Que sorte que eu tive agora, hein? Que sorte Então a gente está quase aí Conseguindo tudo Cadê? Meu Deus Eu estou perdido Aqui está a quest table Eu estou perdido Para a quest table E está aí Mesa de encantamentos Prontinha Prontinha Só vou pegar aqui E colocar É Aqui nas tochas mesmo Não tem problema Não vou usar a tocha agora mesmo E vamos lá Fazer a sala de encantamentos Gente Como é que faz Sala de encantamentos? Vamos lá mostrar para vocês Bom, aqui embaixo Vou estar melhorando Gente Não melhorei ainda Vou fazer alguma coisa aqui Um projeto Vocês vão saber aí No próximo vídeo, ok? Então a sala de encantamentos É aqui Vamos entrar Na sala de encantamentos E bem no meio A gente vai Colocar aí Acho que aqui mesmo A mesa De encantamentos Olha só Tem um livrozinho ali E do lado, né? Você tem que soltar Um bloco de distância Você tem que colocar As estantes Então vamos lá Aqui mesmo Ah não Ali não era para mim Nossa, que burro que eu sou Então vamos lá Uma, duas Três Aí você solta Um, coloca aqui Uma, duas Três E solta uma aqui Não era para mim Ter colocado no canto ali Uma, duas Três Agora tem que pôr por cima Deixa eu quebrar essa aqui Eu vou ter que fazer de novo Oh, caramba Vai soltar só livro e coisa Então eu vou ter que fazer Com madeira De novo Só perde madeira Então a gente tem que repetir O mesmo processo aqui Uma, duas Três Uma Duas Três Ué, acabou? Cadê o resto? Peraí Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Sete Não era quinze Que eu precisava? Cadê o resto? Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Doze Três Quatro Cinco Dez 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 Vinte Ué Cadê o resto? Por que que não está mostrando o resto? Não era quinze A pateleira que precisava? Uai Eu vou ter que fazer mais? Não Não creio Não creio Vou ter que fazer mais Não creio Peraí O que eu me lembro É quinze Estantes que precisam Não é verdade? Ou eu estou enganado? Gente Será que eu estou enganado? Será que eu estou enganado? Tomara que não Aqui Gente É O certo Era eu ter colocado Esse aqui Que eu Eu não Assim Gente Eu não Estou esquecido Não Que precisa Fazer Era quinze Livros Eu sei que era quinze Livros Eu não Eu não sou tão burro Assim Né gente Então vamos lá Vamos fazer aqui As duas De novo Aqui Estou gastando madeira Com isso Né Vamos voltar aqui Pelo que eu estou vendo É Quer ver Aqui E outra aqui Bom Pelo que eu tinha visto Era assim Né Você tinha que fazer Em volta Assim Quatorze E mais um Aqui Quinze Né Deixa eu colocar aqui Só que está vindo Inquebrável Está vendo Gente Na de diamante Aí eu coloco essa Vem uma fortuna Três E eu vou colocar essa Vem o que? Fortuna três Também Por que diabos Não veio No diamante Me fala isso É sacanagem Isso Né Bom Eu vou lá pegar Lápis azul E eu já volto Bom gente Eu estou aqui Com o lápis azul Eu coloco aqui O lápis azul E A picareta Bom Vocês verem aqui Que a última opção Não tem como acessar Porque eu tenho que ter O level 30 Né E eu estou aí No level 18 Ainda primeiro Bom O que que deu aqui Gente Não adianta Essa picareta Só vai vir Como o inquebrável Três E aqui no dois Vem o inquebrável Um E o inquebrável Um em alguma coisa E aqui no inquebrável Dois Vem No inquebrável Três Vem Essa opção E mais uma outra Aí que poderia ter Né Então Eu não tenho como fazer Agora Porque eu não estou No level 30 Então gente Essa picareta Aqui Então não adianta Eu vou ter que encantar Ela Para poder encantar Uma outra Segunda picareta Talvez Vem uma fortuna Três Nela Então eu vou ter que juntar As duas Na bigorna Eu acho que é a bigorna Se eu não tiver Exato aí Eu corrijo na minha edição Eu vou ter que juntar Elas para poderem Virar um poder Só Né Com inquebrável Fortuna E tal Então está pronto aí A mesa de encantamentos Se eu não me engano Ela é assim mesmo Com 15 prateleiras Tá Se você colocar mais Vai ficar a mesma coisa Então Se for menos prateleira Acho que não pode Não sei o que acontece Acho que não funciona direito Vamos ver que é a espada Olha Ruína dos Artropodes Tá vendo Vem bastante coisa Tá vendo Então está certinho Não tem nada de errado Não tem nada de errado aqui Então É isso que eu queria Estar fazendo aí No vídeo de hoje Então vou estar encantando Uma picareta aí No próximo vídeo Talvez eu encanto antes Se eu conseguir Tá Né Porque eu vou estar fazendo Uma segunda picareta Eu não sei Eu não faço agora Porque eu tenho que encantar Essa picareta De diamante primeiro Para poder encantar Depois a segunda Eu não sei Se eu vim aqui Colocar E encantar ela Ela pode vir Inquebrável 3 E Fortuna 2 Depois Não dá pra ver Ele só mostra A primeira opção Por isso que tem aí As reticências E um ponto de interrogação Porque ele vai ter Mais de um poder Então está prontinho Gente Era isso que eu queria mostrar Né Me desculpem aí Se eu Tive que Roubar aqui Algumas Obscide aqui Do portal do nether Mas depois eu conserto Não tem problema não E tem uma vaca aqui Vem cá vaquinha Vem cá vaquinha Eu preciso de couro Vem cá Desculpa Desculpa por isso Então gente Eu vou ficando por aqui Obrigado por ter assistido Até aqui E espero ter ajudado E você Que está procurando Fazer uma Sala de encantamentos E esse aqui Foi o nosso vídeo Número 9 Vou ficando por aqui Um grande abraço A todos Fui Até o próximo vídeo